João Vítor, 15 anos de idade, mais uma revelação do futebol de nossa capital. Ele que é do Planalto em Ninga. Você é o 10 do time, é aquele cara que cria jogadas, entrega de bandeja para os atacantes. Como foi que você se descobriu para o futebol? Quem sabe o que é? Eu sou o coelhinho de bairro lá do Planalto em Ninga. Quem me revelou foi o seu Toninho, que estava até ali na arquibancada. Desde cinco anos que eu comecei, ele me ensinou a pegar bem na bola, a ter noção do futebol. E o seu Toninho é um amigo seu, um amigo da família ou o que é que ele é? É o tio. É o seu tio? Seu tio, meu tio. Com cinco anos de idade já? Cinco anos de idade. Já jogava bola? Já. E o que é que você está imaginando? O que é que você pensa para o futuro, dentro dessa visão de todo jovem? Você está vislumbrando o quê? Eu quero ser um jogador de futebol no futuro, jogada no futebol europeu, porque eu tenho raça, né? E é isso aí. Tem perseverança, né? Perseverança. Mas quer começar por aqui, no profissional ou já quer sair logo? No profissional, antes. Quer jogar onde? Flamengo, Carioca. E aqui em Teresina? No River. No River? Por que o River, rapaz? Ah, não sei se ele explicar. O River é o melhor time para mim. É a estrutura ou o que é? Estrutura, o melhor time para mim. Apesar de ter conseguido a vaga no campeonato nordestino, né? Copa do Nordeste. Na sua visão, o River é o time que realmente te interessa para você vestir a camisa desse time no futuro? É o River, é o River. E aí? E aí? O que é isso?